E vamos ver agora uma reportagem sobre o trabalho que uma ONG faz em Curitiba. O objetivo da Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil é melhorar as cidades. É só caminhar pelo centro de Curitiba que logo enxergamos muros pichados. Aliás, difícil é não encontrar a ação desses vândalos que miram todo tipo de espaço. É bom dizer que já foi pior, e isso graças à Associação dos Condomínios Garantidos do Brasil. A Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Sem Fins Lucrativos surgiu através da iniciativa privada de empresas que atuam na área condominal. Se desenvolveu com o objetivo de cuidar do meio urbano, assim transformar Curitiba em uma cidade melhor para viver e transitar. O foco é cuidar de Curitiba, como se a gente cuidasse da nossa casa. Na nossa casa a gente precisa fazer manutenção, né? Às vezes precisa fazer uma pintura, fazer uma reforminha aqui, ali. E a cidade é a mesma coisa. O pior é que a população, a maioria das pessoas, delega sempre a responsabilidade para o poder público. E a responsabilidade é nossa também, porque nós moramos aqui. Curitiba é nossa, então nós cuidamos de Curitiba. Atualmente, a associação conta com equipes de zeladores, alpinistas e calceteiros que saem diariamente pela cidade, fazendo intervenções que removem as pichações de muros e prédios. Matheus é um dos alpinistas contratados e se arrisca diariamente nas alturas para deixar tudo bem limpinho. Chega assim, transformar o ambiente, tem vezes que a gente vai fazer ações em um colégio. Pô, a gente, as crianças entram para estudar de manhã, na hora do almoço elas passam pelo mesmo corredor, está tudo pintado, transformado. Pô, o reconhecimento que elas dão, fô, tio, você está transformando meu colégio, está tirando a pichação. Além das pichações, a associação realiza a manutenção de calçadas esburacadas. Na Praça 19 de Dezembro, conhecida como a Praça do Homem Nú, o espaço todo foi revitalizado. No local, não há mais sinais de vandalismo. Nós temos dois calceteiros que fazem essa recuperação e manutenção das calçadas. Esse trabalho acontece de segunda a sábado. Nós temos os alpinistas que removem as pichações nos prédios altos, e nos patrimônios como aqui, no Obelisco, que é um patrimônio de Curitiba, um espaço público. E nós temos os zeladores da vizinhança que fazem essa intervenção nas áreas baixas, cuidando das caixas de telefonia, dos orelhões, fazendo pintura das portas, dos muros, das fachadas, os locais que estão degradados. Os zeladores urbanos, como gostam de ser chamados, contam no relógio para poder estar com a mão na massa mais uma vez. Tem uma coluninha para a gente arrumar a corda, pode contar que o prédio será despichado. É o que traz a esperança, saber que tem gente que tem essa visão. Infelizmente, nós temos uma espécie de exército informal, que é justamente para depredar, para destruir a pessoa que não vê a cidade como sendo dele. Ele joga a sua revolta, seu descontentamento, seu problema com drogas, na destruição. Curitiba sempre foi conhecida como cidade limpa. Depois, a partir dos anos 80, gradualmente foi crescendo aqui também essa praga, que é a pichação, que dá prejuízo para o dono e dá prejuízo também para toda a cidade, porque atrapalha o turismo. Essa que é a questão. É um prejuízo coletivo. Importante que haja uma reação. É um prejuízo coletivo 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 colet